Sempre teve esse tino da arte, da criatividade. E aí, bom, chegou na época de colegial, tem que escolher uma profissão. Tem. E eu vou fazer moda. Meu pai olhou e falou, não, para você ser costureira, você não precisa de faculdade. Ai, que dor. Aí eu... Entendi. Aí eu falei, bom, tá. Mas aí a minha mãe já falava, não, você quer, você vai. Você quer, você vai. Aí meu pai, Shelly, de pensar bem, olha, Matão, o que você vai fazer na área de moda? Seu pai é empresário, né? Meu pai é, meu pai é da área contábil. Então, assim, meu pai sempre me apoiou muito, meu pai é um doce. A preocupação dele era olhar Matão. E, na verdade, eu vou falar assim, não é só o meu pai, é o meu pai e muitas das pessoas de Matão. Hoje não tanto, porque a rede social acaba juntando mais e tendo mais acesso. Mas, há 10 anos atrás, o meu pai e 90% da população de Matão, até hoje tem muita gente que não entende uma pessoa que fez moda o que ela faz. Sim. Então, a pessoa não sabe o que realmente faz uma pessoa que faz moda. Então, não era por maldade, porque é uma pessoa que sempre me apoiou muito, meu pai. Muito, muito, muito. Era um receio. Ele tinha um receio de fazer uma faculdade à toa. Então, ele tinha certeza que ia ser uma faculdade perdida. Porque ele pensava, o que você vai fazer em Matão com essa faculdade? Sim. E aí, foi quando eu não desisti. Aí, eu comecei a prestar vestibular. E, nisso, eu falei assim, meu pai falou assim, faz um ano de cursinho, você é muito nova para decidir. Eu acho que moda não vai rolar. Achei a de faz um ano e você decide o que você quer. Certo. E aí, eu falei, ok. Nisso, ele falou, presta medicina. E eu prestei administração. Eu passei para a segunda fase na USP de administração. E eu falava, meu Deus, eu não posso passar. E eu pensava, Senhor amado. E aí, foi. Aí, eu prestei a Universidade Estadual de Santa Catarina. Lá em Joinville, passei. Aí, eu falei, eu vou. Meu pai falou, não, você não vai. Imagina, você vai fazer moda ainda em Santa Catarina, não vai. É isso mesmo que você quer, né, Shelly? Porque eu não desisti, assim. Ele falou, então, já que você vai, você vai aqui perto. Aí, no fim, eu fiz em Franca, que era uma cidade perto. Uma faculdade muito boa, estrutura muito legal. E fiz. Tudo bem. No último ano de faculdade, eu só tirava 10. Eu era muito CDF, porque eu amava. Eu me encontrei. Tudo que você odeia no colégio de física, eu amava. Então, assim, eu ganhei vários prêmios de criatividade. Você aproveitou. Muito. Você viveu a faculdade. Eu amava, eu amava. Era eu aquilo ali. Aí, no último ano, em julho, eu falei, eu vou assinar um site de carreira para mandar meu currículo. Certo. Aí, tá bom. Nisso, três empresas me chamaram para fazer entrevista em São Paulo. Na hora, peguei, bum, fui. Já passei na primeira entrevista. Falei, aí eu falei com meus professores, o que eu faço? A gente te passa de ano, fica tranquila. Tem tudo, 10, você faz um trabalho e manda. Fechou, tô mudando para São Paulo. Pai, tô indo para São Paulo. Ele, ô. Meu pai da Xerid, oi? Meu pai, oi? De novo. O que rolou? Não, ele aqui, ô, não. Isso não vai. Mas, na verdade, era o medo de São Paulo. Por isso que eu falo que o interior tem... Isso é falta de conhecimento, é falta de acesso. De viver. De viver aquilo ali. Aí, eu fui chorando daqui lá, com ele bravo. E ele é uma pessoa muito querida, muito doce. Ele não é zero bravo. Então, ver uma pessoa muito fofa, brava, é uma coisa... Meu Deus, acho que estou fazendo uma coisa errada. Estou pisando muito na bola. Mas fui. Fui, fui, fui. Comecei a trabalhar lá. E eu sempre sonhei. Eu sou assim. Eu coloco uma coisa na cabeça e ninguém tira. Aí, eu falei assim, eu vou trabalhar numa empresa grande, num grupo grande de moda. Eu vou trabalhar num grupo grande de moda. Eu comecei num pequeno, que fazia para grandes marcas. Certo. Para Calvin Klein, enfim. Fui para um segundo. Fazer o que você foi fazer? Eu... O primeiro trabalho... Esse é o estágio que você entrou? Eu era assistente de estilo de uma empresa que fazia jeans para Calvin Klein e para outras marcas. Certo. Então, eu era do jeans. Ok. Saí desse do jeans, fui para uma empresa de produto importado. Tá. Em dois meses, o chefe... Porque, assim, antes, as empresas não tinham departamento de produto importado. Elas contratavam tradings que faziam isso. Essa empresa que eu trabalhava era uma trading. Então, eu criava e eu importava os produtos feitos fora do Brasil. Certo. Ok. Isso é muito comum, inclusive, em muitas empresas, né? Muito. Eles terceirizavam. Só que, nesse tempo, as empresas começaram a montar seus próprios departamentos. E as minhas líderes... Então, assim, eu era assistente de estilo. A estilista, a estilista-chefe e a gerente foram todas para empresas grandes. Eu disse, que era o meu sonho. E aí, o meu chefe foi me subindo de cargo. Aí, com cinco meses de empresa, ele falou, ó, amanhã você vai para a China. Oi? Eu falei, oi? Imagina ligar para o pai dela. Pai? Então. De novo, ele bravo. São Paulo? Não. Estou indo para a China agora. E era um ataque atrás do outro. Aí, até a minha mãe falou, cheia de China é meio demais, né? Não, eu vou... E era assim. Por exemplo, era uma terça-feira, eu ia na segunda-feira. Aí, vai tirar a vista e tomar a vacina e não sei o quê. Bom. Faz acontecer. Fui. Na cara e na coragem. Comprar o produto lá. É, na verdade, desenvolver, visitar a feira. 23 dias na China. Voltei. Nisso, fiquei muito tempo nessa empresa. Eu fazia para Renner, Riachuelo. Empresas bem grandes. E nisso, a empresa grande que levou as outras colegas já estava de olho em mim. Aí, mas eu fiquei sete anos nessa empresa, que foi onde eu... É uma empresa pequena, mas que eu aprendi muito. Eu devo tudo a eles. Ela existe até hoje. Hoje, não. Não existe mais. Não, porque por conta de cada empresa ter o seu próprio departamento, essa empresa... Não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. E aí, essa empresa me contratou. E era o maior grupo de moda do Brasil. Quem? E aí, é o grupo em brands. Sim. E aí, eu fui para a Bob Store, que é uma marca grande, e eu criava para a Bob Store e para o Alexandre Ercovitch. E aí, cheguei eu no primeiro dia para bater meu cartão, Ercovitch do meu lado. E eu... Meu Deus. Gente, eu tive a honra de entrevistar o Ercovitch, aquele dia que está em Araraquara. É uma pessoa incrível. Ele é muito inteligente. Eu não sei falar português perto de você, moço. Ele é inteligentíssimo. Ele é uma das pessoas... E, assim, totalmente na dele, totalmente discreto. É uma pessoa incrível. Uma humildade fora do comum. E aí, eu olhei. Quando eu olhei para ele, eu falei, cara, eu consegui. E foi quando meu pai começou a entender. E nisso, numa das reuniões que eu tinha, eu tinha com muitos empresários, porque eu me especializei em produto importado. Então, não existia estilista que criava internacionalmente. É uma experiência absolutamente diferente da nacional. É um timing diferente. Eu tenho que fazer custo. Não é só... Por isso que eu falo que ninguém sabe o que estilista faz. Não mesmo. Eu fazia toda a compra, distribuição, as cores para cada região do Brasil. Além do estudo do que é preciso trazer. Tudo. Além do estudo de tendência. Da tendência. De compra. Se eu comprar muito desse colete que você está, por exemplo, e não vender, cai em mim isso. Então, eu era de compras e estilo. Estilo do mercado. Então, a coleção deu certo, você é uma estilista legal. Se a sua coleção deu errado, você é uma estilista que pode cair fora. E aí, meu pai foi entendendo. Ele começou a entender o que eu fazia. E aí, ele se orgulhou muito. Um dia, ele encontrou um amigo que tinha uma reunião comigo lá em São Paulo. E eu nem sabia que era amigo dele. E ele me ligou e falou você me perdoa. Porque... Hoje, eu entendi tudo o que você queria, realmente. Pô, que bacana! Tipo, agora o pessoal entende mesmo que realmente a sua profissão não é só desenhar vestido. É muito bonito pensar que a sua trajetória teve, infelizmente, que você fora daqui de Matão. Ai, vou chorar! Produção, trazer um lencinho aqui pra nossa amiga. Eu acho que os nossos pais tinham cuidado, né? O medo de não dar certo, de não conseguir... Da gente não conseguir... Todo mundo é meio coruja. Hoje, a gente entende isso que a gente é. A gente...